Ele tem dois processos, 48.500, 31.88, 2013 e 66. Reajustar o fato de 2013 da cooperativa de eletrificação Lauro Miller, a vigor a partir de 28 de setembro de 2013, bem como a homologação da TE e da TUS, praticados entre a CELESC, Distribuição SA e a referida cooperativa, a partir de 28 de setembro de 2013. Diretor relator, doutor André Pectone. Senhoras e diretores, a Cooper Miller, ela está sediada na cidade de Lauro Miller, no estado de Santa Catarina, atende a 1.040 unidades consumidoras, o que lhe proveu uma receita anual aproximada de 2 milhões de reais. Assinou com a União o contrato de permissão de número 17 de 2008 e esse contrato estabeleceu a data de 28 de setembro de 2012 para revisão tarifária. Então, assim como no caso anterior, tivemos audiência pública 19, que fez com que as regras fossem aprovadas posteriormente e a revisão tarifária se deu a posterior. Na sequência, foi editada a medida provisória 579, que permitiu o desconto extraordinário, e isso foi feito para essa distribuidora no último dia 16 de julho de 2013, por meio da resolução homologatória 1570, que reduziu as tarifas dos consumidores em torno de 36,62%. E é todas as referências que faremos nesse processo diz respeito ao último processo tarifário, então foi esse de 16 de julho de 2013. A SRE, ela emitiu a nota técnica 429-2013, pelo qual apresentou a análise do reajuste tarifário da permissionária, da Copermila, e a Procuradoria da Anel também reconheceu e referendou a minuta de resolução homologatória. Seu relato dos fatos sobre a fundamentação, temos então que o índice de reajuste tarifário a ser aplicado às tarifas da Copermila é de 31,84%, que é composto da seguinte forma, do cálculo econômico 39,69% e do cálculo de componentes financeiros está sendo retirado 7,86%. Isso conduz ao efeito médio aos consumidores de 35,26%, sendo que a alta tensão de 39,36% e a baixa tensão de 28,78%. Estou aqui no parágrafo 12, onde a gente apresenta o gráfico com a evolução das tarifas. Em 2011, a tarifa praticada na região era em torno de R$ 375,00. E agora, após o processo de ajuste tarifário, essa tarifa, mesmo com a elevação do índice de reajuste, ela vai alcançar o... ela vai sair de um patamar de R$ 240,00 e vai alcançar um patamar de R$ 275,00, bem inferior ao que era praticado no ano de 2011. E sobre a participação da parcela A e B e dos componentes financeiros no reajuste, nós temos que aparcelar os encargos setoriais. Eles contribuem com aumento de 0,69%, energia comprada com 4,18% e o transporte de energia aumentou significativamente, 32,40%. Aqui também, mais uma vez, é aquela questão do desconto. E sobre os componentes financeiros, eles contribuem com a redução de 7,86%. Praticamente, são esses os pontos mais relevantes. Aqui estou abaixo do parágrafo 26, onde a gente tem a composição da receita da permissionária. Aqui o custo da distribuição representa 27% da tarifa, o da transmissão, um custo elevado, 20,8% da tarifa, o custo da energia, 22,3% da tarifa, encargos setoriais, 3,3% e os tributos, 22,3%. Essa cooperativa, certamente, ela devia ter um desconto elevado na transmissão que foi retirada agora, por isso que a contribuição do custo da transmissão está alta. Seriam esses os pontos mais relevantes? Passo à leitura do dispositivo. Diante do exposto do que consta no processo 48500-03188-2013-66, voto pela aprovação de resolução homologatória, como a minuta anexa, com o objetivo de homologar o índice de reajuste tarifário anual da Copermila, de 31,84%, a vigorar a partir de 28 de setembro de 2013, índice que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 35,26%, sendo 39,36% para os conectados em alta tensão e 28,78% para os conectados em baixa tensão. Fixar as tarifas de TUSD relativas ao suprimento da Copermila pela Celesc, fixar a cota de CDE e o Proinfa e homologar o valor mensal de recurso da CDE a ser repassado pela Eletrobras à Copermila, de modo a custo e aos descontos retirados na estrutura tarifária de R$ 42.933,04. É o voto. Em discussão. Aqui eu só fiquei numa dúvida que estava no outro processo também, quando aqui na letra C diz bem como dos níveis de desconto sobre energia e transporte a ser observado nos reajustes tarifários subsequentes. Isso aqui não é na revisão que define isso? É no reajuste? Quando fala em fixar a CDE e o Proinfa, foi lá na linha C da decisão, aí tudo bem, fixar a CDE e o Proinfa é normal. Diz bem como dos níveis de desconto sobre energia e transporte a ser observado nos reajustes tarifários subsequentes. Isso é nesse reajuste, define para os próximos reajustes? Não seria na revisão? No caso dessas empresas, são empresas que estão com revisão atrasada. Então ficou estabelecido no ProRet que nesses primeiros reajustes pós-revisão atrasada, seriam definidos os descontos de TUDE e de energia e realmente a vigência dele até o final do ciclo. Pois é, mas aqui seria para os próximos ou só para isso? Que cada reajuste define? Não, para os próximos. Para os próximos, para todo o ciclo. No próprio reajuste já define? Isso, exatamente. Mas na revisão que está atrasada quando for processada, revisita esse desconto ou não? Não, o meu é o seguinte, a revisão aqui já foi realizada, a gente está fazendo o reajuste, o primeiro reajuste. Quando realizamos a revisão, no voto está explicitado, até no dispositivo, que o desconto da tarifa de energia e do fio, por uma questão processual e de informação, para todas as cooperativas, elas seriam realizadas no primeiro reajuste. Então, aqui é o primeiro reajuste e a gente está definindo agora para todos os reajustes do primeiro ciclo tarifário. Ah, entendi. Quer dizer, por uma dificuldade de ordem operacional, nós não definimos na revisão o que seria o normal. Isso. Isso foi remetido para o primeiro reajuste que é o que está acontecendo. Mas isso é uma excepcionalidade que foi tratada na norma da revisão tarifária das cooperativas. Ah, está ok. Tá, obrigado, Tiago. Ok, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator e procuramos, então, que a diretoria decidiu por homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da Copermila, reajuste esse que é um efeito para o médio para os consumidores 35,26% e fixar as tarifas de energia e de uso do sistema de distribuição relativo ao suprimento da CELESC para esta cooperativa. Também fixar os valores de CDE e Proinfa, bem como os níveis de desconto sobre energia e transporte a ser observado nos reajustos tarifários subsequentes. E, por último, homologar o valor da CDE que deve ser repassada pela Eletrobras da Copermila. Próximo item.